Deus me fala de uma pessoa que Deus vai usar muito no ministério da palavra Essa pessoa Deus vai transportá-la por toda essa nação Júlio César é o teu nome, aonde está você? Você prega a palavra É você? Você já prega a palavra? Mas o Júlio César que Deus está me falando, isso é a resposta da oração de uma pessoa chamada Ana, você conhece? É o que é do Senhor? Minha esposa O Senhor manda dizer que tem contemplado as humilhações Tem pessoas que tem dito, ele não serve porque o nível dele é muito baixo E Deus diz esta noite Maragas Deus me mostra esse rapaz, tem uma bíblia na mão dele, um monte de gente assentada com caderno e caneta Deus diz que vai trabalhar tanto na mente Maragas Deus vai dar uma capacitação E muita gente vai ver o que Deus vai fazer Agora Deus diz que é a resposta da oração dela o que está acontecendo aqui agora Deus fala da insistência, serva de Deus Ela tem insistido, está entendendo? Insiste com ele Abra suas mãos assim, vocês dois por favor Eu vou pedir pra um casal vir aqui de obreiros O irmão nele, a irmã nela, por favor Por favor, me ajuda aqui um casal de obreiros Sua esposa está aqui Sua esposa está aqui Não fala nome de ninguém, por favor, irmão Maragas Um casal, por favor Deus diz que derrama sobre eles agora Uma unção excelente, extraordinária Esse moço vai dar muitas palestras Ele vai viajar pra muitos lugares Lugares que ele nem sonha, nem imagina Deus está dizendo que ele vai sentar em cadeiras do lado de homens que ele considerava grandes nesta nação E Deus vai colocá-lo em lugares de honra porque chegou o tempo Ele vai viajar para mim Cuidado Ele vai viajar para mim Ele vai узнать o momento que ele tentou Obrigado.